Conexão 084 e 021 Tropa do 4xix, GW, lança pra tu Tropa da 4xix, tropa, tropa da 4xix Essa aqui o Jadeu fez, vai pra todas as menina Senta ali me xeracão, quica ali me xeracinha Senta ali me xeracão, quica ali me xeracinha Senta ali me xeracão, quica ali me xeracinha Mas ela toma catucada, vai no avião Vou falar gelzinho no beat, tá tocando até o dia clarear Na velocidade que você tá sobe Na velocidade que você tá sobe Eita nova e abusada que gosta de clavarote Na velocidade que a pepe é pra desce, na velocidade que a pepe é pra sobe Safada demais ela brota na base Tu sabe minha vida que tu vai sentar Com dois copos de dequilo ela já pede pra me dar Safada ela é piranha Brota na base dos cria Nós vai te pegar bolada e tu vai dar a xerequinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha A tropa da fuxix tu vai dar a pepequinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha A tropa do fuxix tu vai descer com a chequinha Cházinho no pit tá mandando, ela só quer sacanagem Então pega a visão que essa aqui é mó viagem Vai, vai, rebolando, olha só vou te falar Hoje a tropa da fuxix que vai te arrebentar Soca, soca, sopadinha, bebetando com a gostosa Soca, soca, socadinha, vai, vai, bora no delícia Soca, soca, socadinha, bebetando com a gostosa Soca, soca, socadinha, bebetando Tropa do fuxix, GW, pança pra tu Tropa da fuxix, tropa, tropa da fuxix Grazada Tchau Obrigado.